A gente recebe aqui no estúdio, mais uma vez, Gustavo Cunhamelo, ele é especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, obrigada por continuar aqui com a gente. Eu queria aproveitar algo que a Elu acabou de falar, que é em relação ao tempo. A gente sabe que o tempo estava ruim, que é uma região extremamente difícil, uma região muito montanhosa, estava muito frio, por volta de 5 graus. Mas, eles provavelmente, ele teve algum problema de visibilidade também, porque parece que durante o trajeto eles passaram por várias CBs, como vimos, que são aquelas nuvens bem pesadas, que podem ter 16 quilômetros de altura, inclusive. Isso tudo pode, eu sei que ainda é hipótese, mas isso tudo pode ter prejudicado o andamento, o bom andamento dessa aeronave? Pode ser causa desse acidente? Cristiane e Luísa, vocês estão perfeitas. Exatamente isso, tudo o que vocês falaram está certo, a metrologia é fator contribuinte, o terreno montanhoso de difícil acesso é fator contribuinte. Pousar em Medellín é bem complexo, é bem complicado, você tem uma passagem entre montanhas para você fazer a curva de aproximação e descer para a pista de pouso. Então, tudo isso, sem dúvida, o ambiente ali, o meio ambiente que o avião atravessou complicou a vida do piloto. Por outro lado, tem também o fato dessa aeronave ser uma aeronave que voa 3 mil quilômetros. A abrangência dela é um voo de 3 mil quilômetros. 3 mil quilômetros é quase que a mesma medida de Santa Cruz a Medellín. Que é exatamente o trajeto que a aeronave fez. Exatamente. Agora, de qualquer maneira, apesar dela ter essa autonomia de 3 mil quilômetros, que seria exatamente esse percurso, eles sempre têm que ter um combustível a mais para poder pousar pelo menos a meia hora, caso tenha algum problema. Esse é o calcanhar de Aquiles, é o ponto principal da investigação, porque para eu colocar mais combustível, se eu digo que o avião tem 3 mil de autonomia, eu estou no limite dele e já considerando uma reserva para o ponto C e mais meia hora de voo. Mas eu coloco muito peso no avião, então eu tenho que tirar peso desse avião, ou seja, não levar tantos passageiros e não levar tanta carga. A conta aproximada que estão se fazendo, óbvio que isso tem que ser investigado, tem que ser analisado, mas a conta aproximada que está se fazendo é que, para dar certo, cada passageiro teria que pesar 61 quilos e não levar nenhuma bagagem. Então, isso é um ponto delicado que tem que ser investigado, tem que se rastrear, tem rastreabilidade da abastecimento. Provavelmente nenhum deles tinha 61 quilos, todos atletas, musculosos. Eu duvido muito. Também duvido. Então, mas eu não estou afirmando que é isso, eu não posso afirmar que é isso, eu estou falando que um investigador que se preze vai ter que olhar isso com carinho, quer dizer, ele vai ter que pegar a rastreabilidade do abastecimento, do balanceamento e do planejamento de voo e vai ver o que o piloto colocou por onde ele passaria para ver se caberia nesse planejamento o voo em segurança. A gente tem aqui uma atualização, de acordo com a Cruz Vermelha, 60 corpos já foram resgatados e 15 estão presos na fuselagem. E eu queria aproveitar que a gente viu um depoimento comovente do filho do técnico, o filho do Caio Júnior, falando que mantém esperança. A gente tem a última informação, o último contato com a torre de controle, foi feito às 22 horas e 15 no horário local, 1h15 no nosso horário aqui de Brasília. Gustavo, eu sei que a gente não tem informações oficiais ainda. Existe alguma possibilidade nesse momento, 11 horas depois do último contato, o último momento em que essa aeronave falou com a torre de controle? Existe a possibilidade de ter sobreviventes? Eu preciso dizer para as famílias que sim, a esperança tem que, a gente tem que guardar a esperança ao máximo. Eu rezo que sim, que tenhamos sobreviventes. As chances são remotíssimas, mas a gente tem que torcer até o último minuto que consigamos, essas equipes de resgate consigam encontrar sobreviventes. A gente tem que lembrar, até para acalmar as pessoas, que o seguinte, a região para resgate ali é uma região complexa, quer dizer, eu estou numa montanha, numa floresta. Estava de noite? De noite, extremamente difícil o acesso, não só o acesso para pousar um helicóptero ali, quase impossível, quer dizer, normalmente eu já fiz até algumas investigações de acidente, que eu desci de rapel em helicóptero de Salvaero, na Amazônia, e tiveram que abrir clareiras na floresta para poder pousar o helicóptero. A partir daí se começa o trabalho de resgate. Então, e era de noite, de madrugada, chovendo, tem uma série de complicadores aí que atrasou esse processo todo de resgate. Daí, explicação de tantas informações contraditórias de sobreviventes, quem sobreviveu, quem não sobreviveu. Isso está confuso ainda por essa dificuldade de acesso ao local e porque a prioridade é pegar as pessoas, salvar, levar para o hospital mais próximo. Estão em hospitais diferentes, também tem um motivo para isso. Os hospitais não conseguem necessariamente receber, não tem leito de cirurgia para receber 80 pessoas, não existe isso. Então, vão ser distribuídos em diversos hospitais. Tudo isso é considerado. Então, a gente acredita, sim, que possa acontecer um milagre de ter uma pessoa sobrevivida que vai ainda ser resgatada. Gustavo, a gente recebeu informação aqui que tem um vídeo que chegou nesse momento. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais um pouquinho. Vamos rodar o vídeo, então, para a gente ver o que tem exatamente nesse vídeo? É, parece que é o vídeo exatamente do resgate. É um pouco esse momento que você estava falando, né? Quando as pessoas conseguem chegar lá, agora a gente vê que já está de dia, com luz do dia. Eles continuam aí através, tentando buscar possíveis pessoas ainda vivas no meio dessa fuselagem toda. Agora, realmente, é muito ferro distorcido. É muito retorcido, exatamente. É muito retorcido. Essas imagens são as piores. Tem uma imagem da cauda que mostra uma parte da célula, essa é de outro ângulo, uma parte da célula do avião intacta, quer dizer... Vamos só assistir agora o presidente da CBF que ele está falando nesse momento? Já, já a gente volta a conversar. Vou repassar uma pergunta aqui para o Gustavo Cunhamela. A gente estava falando sobre essa possibilidade aí de tirar o combustível para deixar a aeronave mais leve. Nada ainda é confirmado, a gente vai precisar da caixa preta para entender exatamente o que aconteceu, né? Concordo com o professor Jorge que o acidente é um somatório. Todo e qualquer acidente, não só de aviação, qualquer acidente que você estuda, ele é sempre uma somatória de fatores contribuintes. Tem um efeito dominói. Sobre a pane seca, o que a gente pode falar assim, primeiro, se houve o caso de alijar combustível da aeronave, pode ter havido isso? Qual é o sentido de haver isso? Eu tenho uma pane elétrica, não consegui baixar o trem de pouso, e aí eu descarrego o combustível para pousar de barriga em Medellín. Para evitar uma explosão na hora do... Para evitar as fagulhas do contato do metal com a pista asfáltica, e aí gerar um incêndio. Então, é normal que isso aconteça. Sobre a pane seca, eu concordo, a mais provável é a pane seca. No entanto, eu duvido que a companhia aérea ou que alguém venha depois a colocar isso como óbvio, ou como real causa. Por quê? Porque o seguro não paga. Então, a companhia aérea vai fazer de tudo para não ser pane seca, porque não interessa a ela a pane seca, porque se houver a pane seca, o seguro não indeniza as vítimas e o avião. Mas mesmo se fosse um caso de um pouso de emergência, é um pouso de emergência, ele tem que jogar fora combustível, mesmo nesse caso? Não, nesse caso pagaria. Se ele jogou fora o combustível e teve a pane seca em função da emergência e tudo mais, aí não há dúvida. Agora, se for uma pane seca por erro de abastecimento, por erro de planejamento de voo, não deu tempo de chegar a Medellín, aí é uma história que o seguro não pagaria. Agora, no histórico da aviação, tem casos de pane seca? São relatados, registrados, né? Teve um caso da Avianca, um tradicional da Avianca, que saiu da Colômbia e indo para Nova York, e não deu tempo de chegar. Houve um erro de abastecimento na aeronave, era um Boeing, e não conseguiu chegar a Nova York. Caiu 30 quilômetros, parecido com esse caso. Eu vou repassar agora essa pergunta, que a gente acabou de receber a informação do diretor da Aeronáutica Civil da Colômbia, Alfredo Bocaneira, que disse que é uma rádio local que aparentemente falha as técnicas e não o mau tempo teria provocado o acidente. Na sua observação, na sua experiência em acidentes aéreos, já é possível, nesse momento, ter essa impressão, já ter essa análise feita por um órgão oficial? Não, vamos lá. Ele é o que seria o nosso presidente da ANAC. Ele não é o CENIPA, que investiga acidentes aéreos. Ele está dizendo que o mau tempo não é o... Eu acho prematuro, acho que não existe acidente aéreo por uma única causa, existe uma sucessão de causas. É possível que tenha havido pane seca, é possível que tenha havido pane elétrica, é possível uma série de coisas. E o mau tempo contribui, sim, para que o piloto não tenha tomado uma linha reta e chegado na pista. Eles faltavam 30 quilômetros, eventualmente teve que fazer desvios de cúmulos nimbos, que pode ter contribuído, sim, para piorar a visibilidade, para piorar a aeronavegabilidade do avião numa linha reta para a pista. Essa linha reta, porque está em pouso de emergência, senão ele teria que fazer aproximação normal, conforme a carta náutica. Mas eu acho prematuro. O que eu acho que ele talvez tenha querido dizer seria que não é o principal, que a metrologia não é o fator principal. Nisso eu posso concordar. Agora, que a metrologia será um dos fatores contribuintes, como terão vários deles, inclusive até fadiga de piloto, tem que se analisar, se houve fadiga de piloto também. A gente está discutindo isso no Congresso Nacional, com o novo projeto de lei, com a lei do aeronauta. Era um voo noturno, temos que lembrar, voo noturno. Então, falhas do piloto podem ter sido causadas por fadiga, por exemplo. Então, tudo isso vai sair na investigação. O fato é que a investigação, dentro de um mês, deve dar um laudo preliminar, para depois de um ano, dar o laudo definitivo. E eu acho que serão uma série de fatores contribuintes, como todos os casos. É, só deixando bem claro que 30 quilômetros para um avião é muito pouco. Pouquíssimo. Estava muito perto ali, né? Pouquíssimo. Exatamente, que a gente fica imaginando, ah, 30 quilômetros, não, mas não é nada, né? Nada. Gustavo. É dois minutos de voo. Exatamente. Gustavo, a gente queria agradecer muitíssimo você, você está desde cedo aqui. Vamos deixar você descansar um pouquinho, mas já já você está de volta no estúdio e com a Maria Beltrão, certo? Obrigado, certo. Obrigadíssima a você. Muito obrigada. 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 Obrigada.